Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Mika e eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. Só que antes de começar a fazer esse vídeo, vocês viram que a Clara bateu um milhão de inscritos, né? E antes disso, eu quero agradecer muito a vocês pelo carinho e pelo apoio que vocês estão dando pra gente. Só que eu não iria só pedir esse agradecimento pra vocês, porque eu sei que vocês merecem coisas boas, né? E merecem benefícios também. Então eu vou dar meu código pra vocês, tá bom? E esse código vai ser o palco de estrela, tá? Então, eu vou saltar pelo vídeo inteiro, tá? Então se vocês quiserem, acompanhem o vídeo inteiro, porque vai dar pra todo mundo. E eu não quero ver ninguém reclamando que não conseguisse. Só ficar atento que vocês vão ver que está por toda a parte do vídeo. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouco da nova atualização, do que chegou novo e tal. E eu nem sei como mostrar tudo pra vocês, porque eu acho que é muita coisa, por sinal. Mas vou mostrar os mais importantes. Vamos começar pelo veículo, tá? Ó, vamos pra parte do veículo. Lançou esse navio novo, que eu nem sei como pilota. Ah, ele voa! Gente, ele voa! Só que você não consegue ver de frente, sabe? Mas olha, ele voa! Gente, ele solta a bomba. É bomba? Ele solta a bomba! Gente, eu tô passada que ele voa. Ainda tem buzina? Pera, deixa eu ver. O que é isso? Eu não sei o que é isso, gente. Mas olha isso! Meu Deus, ele voa! Eu tô passada! Tem esse carro novo aqui também. Que eu nem sei de quem é. De... 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 Eu nem sei de quem é esse veículo, mas eu acho que é novo também. Porque eu nunca vi ele por aqui pelo mapa. Então, ó. Ele é assim. Gente, parece que é de carro da Barbie, sabe? Ou aqueles Hot Wheels. Muito bonitinho, ó. Faz o que? Ele buzina? Calma aí. Acho que ele não buzina, não. Achei que buzinava. Agora, vamos pra outras coisas mais importantes. Vamos ver se tem pacote. Bom, assim que a gente entra na loja de PKCD, né? A gente entra aqui e tem um vilão flick e um vilão bom. Eu não sei o que é isso, não. Mas tem os pets, que eu acho que agora já tem. Tem essa moto e tem esse outfit junto com esse espelho. Que a Clara também já tem, porque eu não tenho na loja pra comprar. E tem o Todos a Bordo. Que é justamente o que eu mostrei pra vocês do barco. E tem os looks. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Bom, gente. Eu troquei de roupa aqui. E o primeiro look é esse, ó. Esse é o look do pacote que eu mostrei pra vocês. Ele é assim, ó. Todo bonito. Tem uma âncora aqui atrás. É porque eu não consigo andar atrás mostrando, né? Ah, pegou. Ele tem uma âncora aqui atrás, ó. Bem bonito. Tem esses detalhes dourados. Tem esse boneco com outra âncora. E tem esse look que parece desbravador, sabe? Tipo aquele povo da igreja que tem esse negócio. É igualzinho. Ó, que tem meio esse tênis que é meio uma bota, né? Pra falar pra ser mais específica. Parece uma bota. Tem essa saia muito bonitinha. E o look é muito bonito, tá? Muito bonito, de verdade. Agora vamos para o outro look. Eu tô muito ansiosa pra ver como fica no corpo. Bom, e também tem a roupa masculina dessa que eu tô. Tá aqui, ó. Eita. Aqui. Só que com esse cabelo vai ficar mais estranho de vocês entenderem, né? Aí você coloca um cabelo masculino. É, não vai mostrar tanto por conta que tem chapéu. Mas, ó. É a mesma coisa. Só muda que é masculino. E tem a calça. E agora eu vou mostrar a outra peça do look pra vocês. Que é a nova também, do mesmo pacote. Que é esse. Ó, esse aqui é muito bonito. Olha isso. É do pirata. Que eu acho que todo mundo já viu esse... Como é o nome? Esse é o outfit em todo... Qualquer pessoa do mundo que já jogou. Tipo, do PK-ST. E ele é muito bonito. Ele é o mesmo esquema da capa. Do chapéu. Que tem a caveira. Só que a única diferença é que ele tem meio que uma sandália. Aí, ó. Calma. Meio que uma sandália diferente dos outros. Que tem tênis. Tipo, uma bota, sabe? E eu achei muito bonito também. Agora eu vou tirar esse look. E vou colocar de volta o do pacote. Que é justamente esse. Agora que eu já tô com a roupa desse. Sem ser de homem. Eu vou tentar explorar mais coisas aqui pelo mapa com vocês. Ó, tem esse negócio aqui de desafio. Só que eu acho que a Clara já completou ele. Eu não entendi o meu conceito, né? E tem aquele novo jogo. Que é Champion. Só que tem um negócio em cima ali. Tem aquele... Olha, é tipo... Eu não sei o que é isso, gente. Vamos ver o que é. Tipo, um bicho. Uma pessoa dentro do mapa. Vai começar, tá? A gente vai aguardar os jogadores pra começar. Tudo juntinho. Tá esperando jogadores. E a gente vai começar agora. Eu acho que eu já joguei esse jogo com vocês. Não foi? Ah, gente. Só... Calma. É a mesma coisa do jogo. Só mudou o... Ai, 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 ai. Só mudou a foto da capa do jogo. Ui, o cara caiu a porra. Gente, é literalmente a mesma coisa. Literalmente. Não mudou nada. Tem esse negócio dos blocos. E... Puxa, eu tô tentando ver diferente. Ai, 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 ai. Gente. Como é que é isso? Ui, ui, ui. Gente, isso aí me deixa maluco. Eu tô assim. Ganhei. Agora vamos para a última fase. Quer dizer... A última não, né? A segunda fase. Que é o meteoros do não sei quem. Isso aqui eu sei. Que tem essas bolas assim. Aí eles vão ficar acertando até você morrer. Quanto mais bola pra acerta, mais meteoro cai. Entendeu? Vem dois. Aí agora é três. Tá vendo? Foda de mim. Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, 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 ai. Ih, eu tô ficando lenta. Por que você tá ficando comigo? Calma. Eu tô ficando lenta. Ai, 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 ai. De uma vez já ganhei. Agora eu vou... O que é isso? Ah, é os lasers do glitch, sei lá. Do glitch. Esse aqui eu sou meio ruim porque... Não sou muito experimental não, né? Mas o ruim é eu achar os de um ruim. Meu Deus. Meu Deus. Tá vendo que eu sou ruim? Eu quase morri. Perdi. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E antes de eu finalizar o vídeo, lembre, tá? Que vai ter um código de mil resgates aqui no vídeo. Então, todo mundo que conseguir, marca a clara lá no Insta, tá? Porque vai ser meio impossível vocês não conseguirem. Até porque é mil resgates. Então, foi isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.